O que é meu? Encontrei o anel E o tomar me deu Atenção em meu ar, que desabou Nessa que meu barco se vendeu Desagravado São você e eu Olha o Paulinho! Atenção em meu ar, que desabou Nessa que meu barco se vendeu Desagravado São você e eu Você e eu Atenção em meu ar, que desabou Nessa que meu barco se vendeu Desagravado São você e eu Você e eu Atenção em meu ar, que desabou Nessa que meu barco se vendeu Nessa que meu barco se vendeu Desagravado São você e eu Só você e eu Só você e eu Vamos lembrar Só você e eu Que desabou Tchau 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 Tchau